Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Agora vou começar a fazer um discurso de cinema 4D, dando-nos a fazer Sony Vegas E está aqui uma boa caverna para estourar-os Queres ficar aqui na caverna a fazer de casa? Hum, acho que não Está lá, não tem aqui imóveis, nem nada Ah, está devia E há mais metros de tochas Pegas o carvão aí e metes tochas É pá, mas eu queria ficar assim, tipo, perto de vocês para... Para me orientar, porque eu não sei onde é que eu estou aqui Não dá-se usar o Ray Minimap? Os modos permitidos são o Ray Minimap e o Optifine, na sério O Optifine é para meter o Manipfc em HD e o Ray Minimap para marcar as pontes, é um mapa Ah, eu sei, mas eu já pedi para tu me passasses o Ray Minimap e tu não me passaste Ok, deixa-me só meter as cunhas mais altas para te ouvir a melhor, fala aí Ok Tá E o que é que... vai ser aqui ou não? Lá? Ah, é pá... Ah, é pá... Manda-me para... Manda-me para o IDNPS para o meu oriental, depois partida aí Tá bem, e depois tu decoras o caminho Sabe aquela floresta ali? Vais pela floresta e vais ser à Madeireira Depois andas para o lado direito, vais ser à casa do Diogo e está a melhorar a minha casa da mãe Ok Então, bora... fiquei na caverna Ah, espera aí, está aqui um sítio bom Ah pá, é logo, mete a casa lá debaixo da água Não é muito secreto E depois, sem querer escavas para baixo Deis um sistema no Redstone de Troyes 2 Ah, fica aqui, fica aqui, aqui Bora, bora Não estás a escavar Mas queres escada ou queres buraco para baixo? Ah, se calhar buraco para baixo era melhor Depois tinhas fazer escadas Ah, eu acho que tenho aqui escadas, por causa não Mas depois faço Eu tenho aqui uma crafting table E... então fazemos assim escadas, né? Que dificuldade Aqui na... nesta aqui na pedra já está bom, né? Já Ok, tens... faz aí uma para... para nós dois Ah, ok Tens pedra, madeira, não é? Tenho que... vou pôr uma crafting table aqui Pessoal, eu vou começar a gravar agora mais Hunger Games Ah... também estou a trabalhar em criar um server sem a machine E nada dessas coisas E um server mais oficialcito Talvez com PVP e sobrevivência mas sem mods Porque há pessoas não podem estar a baixar modback e não querem e tal E pronto Ah... fiz um server assim Mas mais tarde que também... pronto Não interessa, também pronto e fica pronto Olha, que... tenho aqui ossos, queres? Não, não, não Não, mas é que eu tenho inventário full Já mandei Ah, oficialmente tenho uns ossos Prontos, toma pá Espera... Tens um... tens que... tens que avançar? Tem... Só uma Ok, obrigado Fiz... fiz outra pá, ok Porque vai se gastar no... Ok Eu tenho aqui uma pá ainda Isto é com a Mining Drill aqui É o Diamond Drill É de super criatismo É de super criatismo Ou... ou a de Copper também, é rápido Ou as diamantes Olha, eu começo a fazer tochas, tens de carval ou não tens? Ah... tenho... três de carval Então mete um e um stick em baixo e faz os quatro tochas Sim... também Está bom assim, isto é minha casa Tenho dois tochas Ok, começo a meter Antes que sepa no mobs Já vai entrar aqui, mobs, não é? Mas é que não entre um Creeper por aqui dentro Ai uma aranha aqui, ai que maçotou, ai a vaca do caraças, a vaca aranha, a vaca spider, vaca spider man Ah muito louco Spider cow E olha, spider cow, spider man, não é spider cow, nova versão de spider cow, mas nem cheve só para pros Então eu vou buscar a crafting table lá fora Logo eu tiro o buraco, vou pôr o buraco outra vez Eu tenho aqui outra Não deixamos aquela lá fora depois de irmos ficar lá fora, pode as três também Gostei nada, vou tirar aqui, pum, apanhar, e sai daí, sai O que é que vens chegar fora? A to levar a dano, a to levar a dano A mata cara, és tu Maldito Não és que toquei Nada, tu vou mover a fome, ok Feio É para aí feio Queres carne? Presta aí De porco Ou não está cozida Faz em uma fernalha Eu tenho aqui uma fernalha Ei, não é preciso Coloca-se aqui Não é que tu queres meter para a fernalha Não é que tu queres meter para a fernalha Não é que tu queres meter para a fernalha Opa, tipo, a casa está um bocado... à superfície Ah, deixa tá, só um frio para escolher, tu está um bocadinho, está bom Não, agora não é certo, está certo Eu tenho aí a fumada aqui e um frio para ali E um frio para ali Vai ficar bonito Cozer aqui os bifes, depois cozer o frango Tem já alguma coisa para cozer? Dá-me aqui que eu estou a... para não desperdiçar o carvão Dá aí o que tiveses para cozer Ah, tenho frango Manda aí a frango então Se não estou... Ah, ficar de poder não dá para cozer para não 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 Ai, aposto já isso ai Tu quer fazer uma plantação já? Pó, ai, ah Mas não é isso né, tenho de escavar um bocado para baixo Não, fica aqui tipo, pode ser já aqui a plantação assim ó Fica aqui tipo aqui, água no meio Ah, estás doido meu, só na minha casa lá tão assim ficou ao oposto Não se preocupe, depois melhora Este não se fala em primorda aqui dentro, tá tudo bem É isso, também é um facto Ok, agora tens mais qualquer coisa para cozer e ainda falta carvão Ah, não, não tenho mais nada Mas já vai acabar Já temos comida Vou aqui encher a fome Não vou encher a fome, senão vou ficar cheio de fome Mas queres fazer aqui a plantação? Fácil, pois altero Ok, eu vou te ajudar, eu vou Tens baldes? Tens ferro? Não tens ferro ou não? Ah, não, não tenho ferro Tenho 9 de ferro, tenho de pôr a cozer Ah, ok Eu ia dizer para macerar o ferro, mas que é esse? Ah, mete... Mete ali o carvão que eu não tenho carvão, só tenho pedroneira Eu já não tenho carvão Já não tens carvão? Será? É... Tinha um É um Mas tenho pôr, não dá A me é de madeira Isso, parecem uns nubes a me é de madeira Onde é que é? Onde é que é lá fora? É entre essas toças Ah, pô Não entendi Entre essas duas toças, aqui olha Aqui, aqui, desculpe Isso aí Isca da entrada Olha um Creeper aqui vai flolir Susto Caraca do Creeper Eu estava a gozar mas está aqui eu mesmo Eu não explodiu, consegui fugir Olha lá Caraca do Creeper Estava em outro Eu só quero a menina, dá-me um beijinho na cara Não Explodeu Não Dois Creepers explodiram Porras mas explodeu outro Caraca do Creeper Caraca do Creeper Caraca do Creeper Era só o que mais me vale dava Eu vou morrer por um Skeleton Caraca do Creeper Caraca do Creeper Já explodiram três Creepers Aqui ao pé da minha casa estou a começar bem Oh Aumentaste a tua casa no lado positivo E ó Comem Agora tapas isto por cima É não se voca mais para baixo então Não 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 taves por isso Estava por aqui ó Por isso aqui por aqui por isso Aqui ó Aonde? Está com mais altitude Porquê que me ta costa? Eu vou mandar lá para baixo ok Não Pá porra agora eu vou mandar Sabate cara Morre 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 diabe morre Morre moleque morre caré Toma 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 Morre moleque morre 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 Morreu já morreu Ah Não é um Skeleton Poxa Parecia mesmo um Skeleton Não sei Parecia mesmo um Skeleton Tá Estás de branco Eu vi logo Olha está ali um osso Ossos Ah Já já vi a casa da linguagem Não E mete aqui Tosh Vamos começar a se pôr na mão aqui Muitas 5...5 segundos De colocar Tosh Em 10 O meu inglês inventado olha tem aqui um buraco de um creeper mesmo a porta da minha casa já sabes onde é que é a tua casa vai-te lixampo eu realmente sou muito boa eu vou mandar esse creeper para ali e depois o outro vai explodir para ali e vou explodir todo e vou explodir 3 e vai ficar a casa dele marcada até chegar a tua casa não, isso é não, me parece bem e vamos ficar com coisas e isso é pronto tens tochas? tenho então mete ali e vamos espanar ali mobs pode espanar ali mobs eu agora não arrisco desde a última vez que eu estava na última mesa encantamente fui buscar tochas e quando voltei estava um sequel eu tenho um creeper na mesa encantamente hã não, na lenda mas numa sobrevivência, na minha sobrevivência porra a seria que se eu estava aqui tipo parece-me um solo claro que parece um solo os creepers a ver ok, vês? a tua casa está sinalizada não estás aqui? dá uma cena para sinalizar a tua casa dá-me aí ehhh acabou o sono bastante quase um stack de novo porra que nem faz isso? agora agora não consigo apanhar já está não apanha ok, já apanhei tens de igual a coisa para comer? hã? não ai pessoal eu tive que fazer um pequeno corte e agora eu vou fazer aquela cena tá? eu vou fazer uma torre que acabou-se o fone Uma torre! Vem cá fora! Mas assim eu não sabia onde é que eu moro! Como é que é tarde? Eu não quero que aquilo caiaças saia. Ou anda cá fora. Está bom assim, não está? Fecha só! O quê, meu? Não tem água aqui, boa não? Tem ali? Não. Ah, vale! Vai, cara! A nossa casa é muito bonitinha. Eu vou ter que apanhar isto depois. Está muito bonitinha! Olha que coisa de uma de mim não é tão bom! Então, o que é que tem aqui? Estima-se qualquer coisa. Queres tipo coisas para enfeitar a tua casa? Tipo o quê? Ah, espera aí tem um sitio bom para tu apanhares recursos para a tua casa. Um templo. E a boa? Apanhares o chão. Já terei tudo que tinha no templo e o meu também. Eu disse que havia um templo e eu disse que lá estava um chulo do caráter. Como é isso? É na jungle, já te mostro. Claro que é na jungle. Ou é no deserto ou é na jungle. Ah, espera aí. Eu encontrei um deserto. Tenho que procurar algum templo lá. Ah, tu ainda não encontraste o templo do deserto? Não é para que não. Tu não encontraste algo? Não. Eu ainda nem sequer fui explorar isto. Opa, está grande. Dá para ver alguns. Olha um clipe para entrar na tua casa. Deixa eu brincar com a tropa, caralho. Eu queria para chamar-te do Zé Pedro. Ah, foi. Então anda cá, segue-me, segue-me. Bora apanhar os chutes. A tua casa. Como está a peixe aí? O quê? Está aqui, ó. Aqui, é a entrada. Só agora. Vá, anda. Vem, segue-me. Então a jungle é ali, ó. Não, a jungle é para ali, já. Vais-me a ver? Aham. Vai atrás de mim. Não me percas. O mundo é grande. Por acaso, o ditado é, o mundo é muito pequeno. Olha, espera aí por mim. Porra, porque é que eu estou? Ah, não. Já estou a chegar. Já. Um bocadinho. Onde é que estás tu? Olha o Enderman. Estou aqui, ó meu. Olha para trás. Onde? Onde? Estou aqui. Já vi, já vi, já vi. Já vi, já vi, já vi. Onde é que é a parkour? É. É. Tam. Tá. Parkour é gático. Onde é que estás? Aqui. É onde? Ah, boa. Quem é esta árvore? Aqui. Opa. Não, agora estou no chão. Para tu me vejo melhor. Já soube se onde tu estávás de baixo. Espera aí. Estou aqui, óma. Aqui, aqui, né? Que estás? Olha para trás. Olha para os lados. Estou aqui. Já vi. Olha para trás. Para frente, para os lados. Ok. Até para a frente. Espere por mim, que eu estou na água. Estão só minhada. Estão só minhada. Estão só minhada. Encontrei o tempo, acho que era ali, era ali, era ali, acho que era ali Está até atrás de mim? Hein? Vem lá Já está ali o tempo Está bom Ali Ali é bom Segue É para ali, não é por aí Segue É o tempo é ali ó Segue-me porra, está ali o tempo Ah, acho que está sendo aqui Está um Creeper dentro do tempo E uma Spider, porra Não escludes o Creeper Com costume Vai morrer Matei uma Spider Ah, não é que está, não Quase com Silva Olha agora estou, já não posso correr, deixa-me aqui comer qualquer coisa Ok, já posso correr outra vez Está aqui um Creeper, estupido, dois Creepers Espera aí, é para trás ou para a frente o tempo? O que? O tempo, é mais para trás ou mais para a frente? Não sei onde é que tu estás? Tipo, de onde estavas, da água desde que, da última vez que o fiz É para trás É para trás Olha o que quero no cansar, eu sabia Eu sabia Já está, já encontraste Já encontraste Olha que dê-me a travada agora Tu ainda estás a gravar? Yep Olha, já te vi Já viste o tempo, já Já estou à vente É, já está casto-me ali Eu? Não, a minha avó, pera Olha o baú Não tem nada Mas é bom para ganhar baú É bom para ganhar baú Tem dois baú já, dá baú, creio Apanhaste-me? Não, sei Não, não apanhei Não, não apanhei Pois mete-me lá na minha casa Ah, e agora o que é que vamos fazer aqui no tempo mesmo? Vou colocar as pedras dele É bom para decoração Para decoração? E há essas pedras de ti, verde Escadas? Ah, escadas eu quero Ah, por acaso eu posso fazer escadas Já está Já está em perfeita, porque é que vou fazê-las? Olha lá, anda Me destruí o tempo A gente vou dar Eu vou acelerar provavelmente esse aqui Enquanto destruímos o tempo Ou, dá um quarto ou acelera o vídeo? O que é que acha? Um quarto, o que é isso? Um corte ou acelera o vídeo? Ah, é um quarto Um corte Dá um corte Ah, está bem Então a gente vai destruir o tempo todo E quando a gente tiver o tempo destruído Olha, dá-me uma picareta de ferro Ou de pedras Toma aí Obrigado Opa, já voltamos aí Não destruímos aquilo tudo Mas quase Nós estamos aqui Na luta com ospa Abora lá, outra vez Opa 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 Vamos com o acabado que eu estarei na minha casa Ai ai ai, bora lá Fiquei com o zumbi que está com um bloco na mão Vocês vão roubar a minha casa, maldito Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá E está aqui a casa do Isaac Isaac Foi ele Foi o maldito Eu não sei nada Foi ele que me disse É claro Claro Tu é que arrebentaste o creeper e a culpa é minha Eu arrebentei o creeper Eu entrei em casa do Isaac PUM Depois dois creepers em casa do Isaac E depois eu direi e me disse Já não é preciso entrar Já não é preciso abrir a porta Já não é preciso abrir a porta Já está aberta Opa Opa Tens um creeper atrás de ti Ah porra Eu me disse ai Disse ter dito Eu disse Tens um creeper atrás de ti A gente vai dar um Não 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 A gente não vai dar nenhum corte Que é para ele descobrir a casa dele Bora, bora Olha isso E para Agora que bosta Que campeão A gente vai fazer uma luta De espada de pedra Para ser justo Aqui O O O O peitoral dele já acabou E tem um crime para trás de ti Mas ele quer lutar comigo Ainda bem Olha está tudo desbracado Nem eu E obrigado pelo trigo De nada Cinquenta euros Agora segue-me Vou para a tua casa, ok? Onde é que estás? Tio 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 Olha ai zé Não é fiz matar-me Ah boa ideia meu Até agora lá Está ali um skeleton Está ali um skeleton Dois skeletons Dois skeletons E o que é que queres apostar na nossa batalha? Sei lá E depois a gente vê isso Teis um creeper atrás de ti Que agora está atrás de mim O que? O que? Ta mas O que é que estás? Caralho três creepers Fica Eu estou para tua casa meu Olha boa Isto é a mesma coisa que dizem a minha Estás na China Ah já vi a torre Está ali A torre devia ser um bocado maior Há pouco disseste ai alta demais E agora? A torre devia ser um bocado maior A melhor forma de ganhar era até matar creepers Não é deixar Deixa esta porta aberta não é por nada Está aqui um creeper aqui dentro Estás a gostar Espera ai modo criativo Ovo de creeper Ora está aqui creeper aqui dentro Vai lixar Então espera ai façam um balde Daí os 3 cerros Então e onde é que vais apanhar a agua? Lá fora É preciso qualquer coisa para deitar fora Toma Dove ser uma pequena temadeira Olha dá-me um baú Toma está ai um baú Toma Temos aqui um balde Eu vou fazer um poço de agua infinita ok? Vai aonde? Estás bem mesmo Aqui? Está bonitinho isto É tudo para levar Met isto tudo para levar O que é que vais fazer? O que é que vais fazer? Onde é que vais buscar a agua? O que é que me matou? Mas Gun thema Eu toquei Entraquei não potatoes Tome Pue sem querer Seve pra cima Esperei Eu disseste qualquer coisa? E eu disseste qualquer Toome maldito Eu disseste 사랑as qualquer coisa de mim Olha ai Que folger agora morri E agora encontraste a tua casa, meu? Ah, já sabes o caminho, mais ou menos sabes. Ah, tá aqui algo, por favor. LOL, tá aqui algo, meu. Não tinha reparado. Olha a moa ovelha. Será que ela se atraia? Ah, o quê? Traiu? Porquê que ela se atraia? Com trigo. Com trigo? Se faz trigo na mão ela se atraia. Não sabias? Se para casalar as ovelhas precisas de trigo. Nuve, mano. Opa, tenho angra. Estou com angra, meu. Opa, estou-me a ligar no Skype. Opa, voltei a gravar. Voltei pessoal. E vou acabar a fazer o poço da ave infinita. E... pá. Opa, não voltei outra vez, mas é só cortes. E agora? Espera, vou fazer a plantação agora, tá? Apanhar, ficar com a de horto. E metes já no baú. As cenas. Pois é, eu não consigo apanhar o baú. Pois eu sei. A. A. L. T. P. L. X. 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 B. Eu acredito que ele vai entrar... Eu acredito que ele vai entrar... Eu acredito que ele vai entrar... Olha agora o bugão... É fácil... Eu preciso de outro bal! Quase um? Ah este está a trabalho? São só 8 madeiras... Já está... Ok... Já está... Tá filho? Está bem inchada, tá? Ok... Faz uma pra mim! Faz uma pra mim também! Eu vou te oferecer 7 dirt... E roubar 3 sticks... E usar... Estás a roubar que eu estou a ver! Só levei 1 sticks... 2 sticks... Ah... Ora bem... Isto pode apostar... Vem cá... Vem cá... e algo Coisa e tal Olha como é que se faz tipo a plantação de açúcar Porquê que as sementes saltam quando eu as ponho Cociente Não tem luxo Cociente Aqui também não tem luxo Cociente Essa não sabia Nubes Vou plantar cenouras Foi o vídeo de hoje Vai ficar por aqui mesmo A gente vai preparar-se para a batalha E voltamos Quando estivermos na batalha Tudo prontinho E a gente já volta Boa espada voltei Estamos aqui na batalha Dois arcos Pronto Olhem para a justiça Ele vai usar com uma espada de ferro e eu comando pedra Isto é muito injusto Eu com uma espada de pedra E eu com uma de ferro Isto é a mesma justiça Três Dois Um Go Espera 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 Deixa eu recuperar Deixa eu recuperar o meu coraçãozinho Recuperar Já Não não Três Volta para trás Dois Um Goooool Eu vou Eu vou ajudar ainda Esse船 Para de ferro 형 Ah Eu 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 Fa sei nada Que was Fur antagonista Espera ai pessoal, a gente está a lutar e desta vez eu fumo, ele vai ter, espera ai. Voltamos aqui para as notícias do caralho, para a bigarice. Volta, 3, 2, 1, GO! Veja, com uma espada de pedra já foste. Ah, tu agora fizeste uma batata qualquer, a espada deve estar encantada. Ok, vamos lá outra vez, então. Está a ver a espada? Eu estou, estou. Espera ai que a minha espada de ferro e me esteja lá. E dá uma batata, dá uma batata, por daí está a posta. Eu comia. Ei carista, que é isso? Ei, ainda não dá valer, não dá valer. Não faz mal. Chulo, carasso. Estamos aqui a dar ATP porque é num vídeo só. Epa, esqueci, enganei-me. Oh pá, agora também. Carasso, pá. Chulo. Ah, bora lá. 3, 2, 1, GO! Espera ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai, pera ai. Tu mataste-me ali e eu estou a reparar a vida. Ok, está bem. Capites. Capites. Os arcos estão aqui então. Agora o que é que vais apostar? Eu posto uma semente. Uma carne podre. Eu posto duas carnes podre. Pronto, estava ai. É justo. Eu posto, pronto, duas, duas. 3, 2, 1. PUM, LERY PUM! Ai, cheias que vou mal. É, foge, corre, 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 corre. Oi. É fato, vai acusar a tanto. Tá, Winner, Winner. Epic Winner. E agora quer uma melhor? É, 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 sou eu. Quem ganhar esta ganha tudo, ok? E esta é a resposta. Sem a aposta? Bora. 3, 2, 1. GO! Aaaah! Aaaah! Malito! 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 Esperai! Eu estava com pouca vida. Deixem-me ganhar a vida. Vamos dar uma aposta quando recuperámos a vida. Boa! Estava voltávamos. Isto estava muito aqui. Para adiante. Espada de ferro, espada de pedra. 1, 3, 2, 1. Let it go! Opa! Opa! Vai matar-me! Ei! Ei! Não, 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 não. Isto não é mal. Isto não é mal. Que diferente! É! Camila! Opa! E pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem like. Se não gostaram... Não deem like. Não deem... Não deem... Não deem like. E eu vai matar-me. Corre, corre. Não corre nada. Que eu não sou nenhuma tarica. Toma! Toma! Ipo só foi isto. Na minha casa aqui. Boa! Deixa a partir porcaria isto aí. Fuuu! Tchau! Tchau! Tchau!